E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu estou aqui no PKXD E pessoal, hoje eu comecei esse vídeo aqui com o Ninja na frente da nossa base secreta Porque o vídeo de hoje não pode ter enrolação Porque eu encontrei mais imagens secretas do novo jogo da Afterverse, né? Aquele PKXD 2.0 que eu já tô falando pra vocês há algum tempinho E quando eu vi isso, o meu instinto de espião falou mais alto E dessa forma, eu preciso mostrar pra vocês tudo que tem de novo e que vai ter nesse jogo Porque vai ser muito legal, pessoal Então é o seguinte, antes da gente começar a ver isso tudo Você já tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque quando a gente entra dentro dessa base secreta, vocês já sabem É hora da nossa transformação! Então, pessoal, prontinho! Já estou dentro da minha super base secreta E agora a gente pode, finalmente, começar a nossa investigação Porque depois do último vídeo que eu postei Falando sobre o novo jogo e tal da Afterverse Vocês gostaram bastante E legal, galera, que a parte mais top é que Eles postaram mais imagens sobre o jogo Então a gente tem que olhar essas imagens E analisar tudo que elas trazem pra gente Belezinha? Então vamos para o nosso computador começar a olhar as imagens Então, pessoal, a gente já entrou aqui no site Esse site, pra quem não tá sabendo Eu mostrei no último vídeo, mas eu vou explicar de novo Basicamente, o Adman postou esse site aqui Nas redes sociais dele E começou a falar desse site Que, aparentemente, é uma página do Instagram, pessoal Que é uma rede social Pra quem não sabe, mas não se preocupa Que você não precisa ter Instagram Pra poder olhar isso daqui, porque eu já tô mostrando pra vocês no vídeo Mas se você tiver Instagram Aproveita pra me seguir lá Porque eu posto vários vídeos bem engraçados Igual aqui no YouTube, tá, gente? Então, basicamente, o Adman postou esse perfil Que é um perfil oficial da Afterverse E eles começaram a postar essas fotos Que parecem ser do novo jogo que tá pra lançar Tem fotos que tem uns tênis malucos Tem umas mochilas meio doidas também Aqui do lado a gente tem um personagem que parece ser... Eu não sei Como que seria um personagem desse jogo novo Parecido com o do PK-XD E quando a gente continua subindo, galera A última postagem deles Que é, inclusive, uma das que tem mais likes É esse vídeo aqui Em que aparece uma armadura muito legal Olha só o tanto que essa armadura é top, gente Por acaso, ela te lembra a armadura de alguém? Eu vou te dar uma dica aqui no PK-XD Ela é uma armadura dourada Ela também tem um chifrinho E ela é muito estilosa e bonita Por acaso, lembrou alguém, galera? Eu vou deixar vocês comentarem aí quem lembrou É lógico que lembrou, galera, o Admin, mano Com toda certeza Se a gente vier aqui e escolher a armadura do Admin Vocês podem ver que lembra muito essa segunda armadura do Admin Porque ela é dourada, é estilosa E o melhor, tem os chifrinhos aqui Olha só, essa primeira armadura do Admin tem um chifrinho do Admin Que ele tem um chifrinho bem legal A segunda também tem um chifrinho E ela lembra bastante aquela armadura do outro jogo Como aquele segundo jogo da Afterverse, galera É um jogo que vai ser inspirado no PK-XD Só que pra adultos faz todo sentido lá Ter uma armadura pro Admin Até porque o Admin, ele vai ser o chefão desse novo jogo também Então, com certeza, ele tem que ter um super poder muito legal, galera E olha só, eu acabei de bugar a minha armadura aqui Eu, por acaso, tô com o poder dela ativo, ó Infinitamente Então, acabamos de descobrir um bug Se você quiser ficar super veloz no PK-XD Você só precisa usar o poder e depois sair da sua casa E, na verdade, não Só tava bugado o tempo mesmo A gente não tem um poder infinito Mas tudo bem Se a gente quiser, a gente pode aplicar uma máquina de teorias depois E ficar bem super veloz, galera Mas vocês entenderam, né? Essa armadura, todo mundo já tá sabendo que é do Admin Agora, vamos continuar olhando pra ver o que mais que ela tem Aqui no vídeo, galera Aparece essa pessoa caminhando Que provavelmente é o Admin, né? Que nesse novo mundo Vocês podem ver que é um novo mundo Que simula meio que um futuro Uma vida real A gente tem ali alguns carros passando lá atrás O que realmente parece ser uma cidade Só que um PK-XD melhorado, galera E quando a gente clica bem aqui Ele tá falando Esse lugar é diferente Tava escrito em inglês Vocês viram só? E aí depois Ele vê um garotinho Com uns tênis muito legais, galera E o Admin para e pergunta pro garotinho Ei, garoto Onde eu posso conseguir um sapato como o seu? O Admin gostou bastante do tênis dele Então eu acho que o Admin Também quer um parecido Aí o garotinho vai falar pro Admin Onde que tem esses sapatos, mano? E aí depois o Admin vai lá comprar esse tênis E pronto Ele fala Meu Deus, isso parece legal Eu amei esse lugar Mano, ele gostou do lugar Simplesmente pelo fato de ter um tênis novo E aqui ele voltou com a armadura Um pouquinho diferente Vocês podem ver Que ele tá com a asa bem bonitona Parecido com a asa dele do PK-XD Um tênis customizado e tal Muito legal Então como vocês viram Realmente, sem sombra de dúvidas Aquele era o Admin E ele tava usando uma armadura bem legal Nesse vídeo Que são só algumas imagens, galera A gente não conseguiu descobrir Se o Admin tem algum poder nessa armadura Ou qual que é esse poder Com certeza tem um poder, né Noylan? Se é uma armadura É lógico que vai ter um poder Senão ia ser só uma roupa normal E o Admin é o todo poderoso, galera Ele com certeza vai ter Um super poder Muito legal Nesse mundo Agora nesse novo jogo A gente já tá sabendo então Que vão ter novos itens Tipo sapatos E bolsas Também vai ter Uma cidade muito legal Com outras coisas pra gente fazer E também A gente já pode ter certeza Que o Admin vai tá por lá, galera Em todos os posts Que tem nesse perfil oficial Do Instagram E essa parte É um segredo Que eu quero contar pra vocês, tá, galera Eu com o meu trabalho De super espião Tive uma descoberta Tá, galera Mas antes De eu contar Essa descoberta pra vocês Eu quero pegar Minha super câmera do salve Pra mandar o salve Desse vídeo E o salve Desse vídeo Vai para O canal Mobtime O Pedrinho Do lanche E a Anne Souza Então, ó Um beijão Um super abração Do Noylan Pra todos vocês Muito obrigado Por fazerem parte Do clubinho Do Noylan E lembrando aí Se você também quer ganhar Um salve No próximo vídeo Não esquece de fazer Igual eles fizeram Clica aí embaixo No botãozinho Seja membro E garanta sua vaga No clubinho do Noylan Porque além de você Ganhar salve Você pode jogar PKCD comigo Nessa conta Exclusiva aqui Comigo Com o Super Ninja E também Na nossa base secreta Que a gente faz Várias investigações Inclusive Eu poderia ir pra minha base secreta Agora Mas eu não vou pra lá Porque como eu falei Que essa parte é um segredo Eu vou contar aqui dentro Do Cabelelelo Leilo Que é a base secreta Da fofoca Gente E aqui é o melhor lugar Pra contar fofoca Então vamos lá Galera Eu descobri Que esse jogo secreto Está sendo feito Por ninguém mais Ninguém menos Do que O Admin Galera Essa é a razão Pela qual Quando a gente entra lá Tem uma foto do Admin E todos os modelos Foi o Admin Que criou Galera Parecido com aqui No PKXD Não é mesmo? Porque o Admin Foi o que criou Todo o universo Do PKXD Junto com seu irmão Linda Então esse universo novo Provavelmente é o Admin Que está construindo também Então isso me deixa Muito feliz Porque eu não sei Como que vai ser esse jogo Mas eu tenho certeza Que vai ser muito legal Porque é o Admin Que está com a mão na massa E eu estou muito ansioso Pra lançar logo esse jogo Pra eu poder jogar Então se você também está Já deixa o sininho Aqui do canal ativo Pra não perder O lançamento do jogo Que eu vou avisar vocês Quando que vai ser Beleza pessoal? Assim você não perde Nenhuma novidade Do mundo do PKXD Nem de nenhum outro jogo Que a Afterverse for lançar Como esse PKXD novo Beleza? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto